Descendo o morro da vossa ovelhinha, ó. Vai com tudo, mano. Ah, mas vai com tudo. Tchau pra você. Fala, galera da Blue Game. Bem-vindos a mais um vídeo de 35mm. Recapitulando, galera. A gente conseguiu encher o tanque do carrinho de trilho lá. Então vamos ver o que pegou. Ó, galera. Parece que já podemos jogar aqui. Eita, o carrinho parou, cara. Ah, dá pra andar com o carrinho, galera. Olha aí, ó, que doideira. Tô conseguindo andar com o carrinho, hein, galera. Em breve nós vamos chegar na cidade, galera. Que doideira, velho. Será que o carrinho vai pra trás? Vai. Você sabe o que isso quer dizer, né? Vai dar bicho no trilho. Que doideira, velho. Vamos tirar umas fotos, galera. Em breve nós vamos estar na cidade. Ih, essa cidade vai ser tensa, hein, galera. Ó, um moinho de vento ali. Quer dizer, uma caixa d'água gigante. Que susto, velho. Nossa, é esse cara aqui do meu lado aqui. Tá chovendo, velho. Tá aborrocando a tela aqui, galera. Olha lá, olha lá, uma escavadeira. Não, não, não. Pode ficar na frente. Ô, da hora essa foto, hein, mano. Eita, isso aqui não é boa coisa, não, mano. Tirar uma foto isso aqui. Vambora. Vamos encarar, vamos encarar, galera. Vai quebrar, tenho certeza. Dá pra descer? Não dá pra descer, galera. Dá pra ligar... Ah, dá pra ligar a luz do bagulho. Deixar a luz ligada. Nossa, minha visão tá bem zoada. Vamos comer alguma coisa aqui, galera. O que é aquilo ali? Mais espantalho, velho. Isso tá louco, ó. Vou ter que mudar aqui, ó. Isso. Que aí eu mudo pro outro lado ali, ó. Porque aqui tem uma bifurcação. Então eu tinha que ir pra bifurcação certa. Deixa eu ficar uma foto isso aqui, ó. Porra, que foto da hora, galera. Galera, não se esqueçam de deixar o like, tá? O favorito, muito importante. Tô gostando demais de ver aí, viu, galera. Os likes tão muito bons. Favorito aí. Favorita. Compartilha lá no Google+, que também é importante, viu, galera. E quem gostar dessa série e quiser apoiar... Eita, caceta. Ai, galera. Não vai dar pra passar aqui, não, cara. Ah, bate e perde vida. Joia, minha cadeira tá caindo. Massa demais. Como é que eu faço pra eu tirar isso aqui do meio do caminho? Ih, nós estamos perdendo vida aqui, velho. O que eu faço aqui, meu? Não sei o que eu peguei, não, velho. Não faço ideia, mano. Será que é isso que tem que fazer? Que isso, velho? Não tem como eu sair? Tô achando que nós vamos ter que voltar pra trás, hein, galera. Nossa, meu boneco já tá todo ferido, todo fudido, velho. Porra, cara. O que eu faço aqui, cara? Tem um rádio aqui, velho. Você é doido? É... O que mais botão que tem aqui além do E, galera? R, F... Sei não, pô. É, nós vamos ter que voltar, galera. Não se esqueçam, galera, de... Porra, eu não tô vindo pra trás, não. Quem gostar, quem realmente gostar do canal e quiser me ajudar, aí na página inicial vai ter o link do PayPal pra fazer uma doação. Então, se vocês façam uma doação, qualquer valor, pode colocar qualquer valor lá. Será muito bem-vindo, tá, galera? Beleza. Vamos pra cá, porque pra lá não dá, né? Tá massa, velho. Porra. Sai fora. Ai. Eita, galera. Caceta, mano. Nossa, cara. Tem uma galera enforcada ali, velho. Bem devagarzinho pra não estragar o carrinho. Porra, velho. Nós tomamos dano de novo, mano. Comer um pouquinho aqui, galera. Que comer também dá uma recuperada na vida. É, galera. Tem que ser pra aquele outro lado ou eu vou com tudo naquele bagulho. Nós precisamos de outra linha. Eu tô ligado que nós vamos precisar de outra linha, cara. Beleza, galera. Ô, vou com tudo lá, ó. Galera, ó. Dá uma lapada no meio da rachada ali, velho. Ó. Se liga, hein. Descendo o morro da vossa ovelhinha, ó. Vai com tudo, mano. Ah, mas vai com tudo. Tchau pra você. Aê, galera. Era isso aí que tinha que fazer, pô. Tirar uma foto aqui, ó. Tem alguém dentro do carro ali? Isso, tá doido, hein, velho. Não, tem não, tem não, tem não. Florestan aí tá de boas, né. Vamos ligar o rádio? Dá não? Dá não. A visão tá bem turma, viu, galera. Ih, mais galho, mano. Vamos com tudo. Aqui é descendo o morro da vossa ovelhinha. Aê, caralho. Se bate devagarzinho, dá, toma dano. Se bate fortão, dá, não. Ai, velho. Esse aqui não deu não, galera. Nós vamos ter que pegar um embalo ali de novo. Véi, tá muito propício a aparecer um bicho aqui, velho. Eita, você tá olhando pra mim por quê, mano? Olha pra lá, porra. Aê, caralho. Tem uma casa ali, ó, galera. Será que nós chegamos? Tá difícil enxergar, viu, velho. O que é que nós vamos ter que fazer aqui, ó. Nós vamos ter que empurrar essa porra. Até ir pra bifurcação. Eu já até... Tô ligado, galera. Ó, se liga, velho. A maldade do bagulho, ó. Nós vamos empurrar. Isso aqui tá lentasso, velho. Tá muito propício pra aparecer um rumbi e alguma coisa assim, velho. Tá fazendo barulho. Aí, ó, aí, ó. Empurrou, empurrou. Agora nós vamos voltar. Volta, volta, volta. Ih, voltou demais. Regiro o bagulho. Tchau pra vocês, velho. Será que a cidade é aqui? Nossa, a visão tá bem zoada. Não tem um kit médico, mano. Ah, ele vai ligar o rádio, galera. Vamos curtir aí, ó, a viagem. Caralho, mano. Muito macabro isso aqui, velho. Muito sombrio essa merda. É, lá. Ele tá falando que tá se sentindo triste. Porra, que massa, velho. Porra, que massa, velho. Porra, que massa, velho. Caramba, galera. Tô curtindo, viu, velho. Vou comer mais alguma coisa aqui, ó. Já aproveitar que eu tô com muita comida, ó. E comida recupera também. Porque minha visão tá bem ruim, sabe? Aí, ó, passando pra parte do trilho. Aí, ó, passando pra parte do trilho. Parece que chegamos, galera. Muito legal, foi legal Esse carrinho foi massa Vou dar uma explorose aqui Antes de ir ali com o cara Falou que tem que achar alguma coisa Alguma corrente, alguma coisa assim Pry chain, não sei Não tem nada O que nós temos que achar mesmo, Joe? O que nós vamos ter que achar mesmo? Hein? Responda Se você for capaz Hum, vamos ter que achar uma Um pé de cabra, galera Vocês lembram do Call of Catullo? Pé de cabreiro? Eu lembro, velho Vamos procurar esse pé de cabra, então Nota bem bonito, viu, galera Porra Cara, é só dar a volta, velho Olha lá Deve estar aqui dentro Esse pé de cabra Tem como subir, ué? Não precisa ir tão longe Ué? Deve estar aqui, então, cara Vou olhar com calma aqui, galera Será que não tem um pé de cabra Dentro do carrinho, não? Minhas costas tão arregaçadas Essa minha cadeira tá foda, velho Pé de cabra Tentar dar a volta aqui, né? Acho que vai dar Vai dar o final do mapa Vai dar a parede visível, é Onde que a gente pode achar um pé de cabra aí? Pensa, cara Porra Tá bem escuro, galera E essa lanterna porca Não ilumina porra nenhuma, velho Tô tentando olhar no chão aqui Mas minha visão tá bem... Ah, dá pra entrar aqui, ó, galera Dá pra entrar aqui, ó, galera Não tinha visto Ô, o que que eu tô fazendo sem o machado na mão, mano? Tô viajando, velho Kit de primeiros socorros Pé de cabra Uma nota Deixa eu ler aqui que eu vou explicar pra vocês Ih, galera Ih, galera Não é boa coisa Parece uma nota de sobreviventes Falando que na última noite eles caçaram um lobo Gigante E aparentemente era esse lobo que tava roubando as ovelhas, né? Deles Nos últimos meses E eles deram três tiros no lobo Então os caras tem rifle, galera Estão falando que tem rifle E eles ainda fazem um pensamento final aqui Falam que ainda tem um monte de animal selvagem, né? Por aí Opa Eu sempre aperto o botão errado Tem alguma coisa aqui pra mim? Bateria de carro? Não Alguma coisa aqui dentro? Não Beleza, galera Peguei o pé de cabra Deve ser provavelmente no 4 Deixa eu ver onde é que é aqui Pé de cabra? Não Na verdade o pé de cabra eu peguei, né? Peguei Deve ser só pra... Só pra usar uma vez Então não dá pra ser o pé de cabreiro aqui, galera Deu nem animação, velho Vamos lá então, né? Vamos ver o que que pega aqui Vamos lá, bichão Isso é bichão, hein? Galera, eu não sei o que que pega, velho Nos vídeos não fica tão zoado, velho Eu percebo que não fica tão zoado a visão Só que vocês não tem noção como é que é aqui, mano Quem tiver aí o jogo A Steam aí Quiser comprar, galera Esse jogo na Steam, se eu não me engano Custa uns quase 20 reais Alguma coisa assim Vale a pena Bem legal o jogo Tô curtindo pra caramba O que que é isso aqui? Tô curtindo demais, galera E coloquem o jogo no máximo Com todas as opções Iluminação Red Bull Igual eu tô fazendo aqui, ó No talo Vou ter que comer alguma coisa Vou ter que usar uma bateria Comer alguma coisa Vou ter que usar um kit médico, galera Vou ter que usar esse kit médico meu aqui Porque eu tava muito zoado uma galinha Mata Beleza A galinha é imaterial, galera Peraí, peraí, peraí Que eu vou olhar aqui, meu Se liga aí, velho Pilha, ó Pilha é muito bem-vindo O que que é isso aqui? Nada Não dá pra quebróseo? Não Isso aqui não, não Cadeirona Tem nada ali de baixo? Não Alguma coisa pra cá? Só o bicho, né? Só os bichos vindo Minhas costas tão fodidas, viu, galera Meu Deus do céu, velho Peraí, peraí Uh, tem um AZ aqui, cara Parece que aqui vai ter sobrevivente, viu, galera Obviamente, né? Não sei se tem alguma coisa dentro desse carro Não dá pra abrir nada, velho Chega de galinha Vou vir aqui nesse campinho Aqui, um campinho de futebol, galera Vamos bater uma bola aqui, ó A bola também é imaterial, galera Não dá pra fazer nada com essa bola O que que é isso? Meu Deus do céu Beleza? Eita Isso aí é o capeta, mano Você tá louco Dá pra entrar aqui, não? Tenho certeza que dá, galera Porra Ali, ó Tem coisa aí dentro, meu Por que que você não consegue entrar aqui, mano? Ah, não, galera Não dá pra entrar aqui Meu Deus, cara Ih, galera Ó a chaminé Não é boa coisa, não, galera Machadão na mão Tem coisa pra cá, ó Que eu tenho certeza Ó, já ia viajar, velho Ah, galera A lanterna tava sem bateria Por isso que eu não tava iluminando bosta nenhuma, cara Agora ela tá iluminando mais ou menos Que a lanterna aqui é meio porcona Ah Está bem? Tá morto, galera Vai virar o lixo aqui Tá morto, galera Eu não devia ter vindo aqui, não Tô ouvindo uns barulhos, mano Tá atrás de mim, não, né? Galera, nunca façam isso que eu fiz, velho Não olha pra trás, não, velho Sinistro, velho Vamo lá Quem que mora aí? Tô querendo saber quem que mora aí Ih, ali lá Tem mais gente aqui, galera Friendly Friendly D, 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 D Ah, galera Apanhei, porra S A Não entendi Tem que ser uma vez só, galera Tem que apertar uma vez só É D D, 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 D S, 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 S Tem que apertar várias vezes, é, várias vezes Ah, 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 ah Ele vai tirar a faca, ó, pra mim, ó Vai tirar a faca, vai Você é louco Eita, porra Eita, caralho Mó briga do doido aqui, galera Padly Nós ainda vamos conversar com vocês Obrigado, galera Que voz é essa, velho Se você me derrubou Se não fosse você Eu vejo que você está cansado Eu posso te oferecer Um noite e um chão Com marinho Aê, galera É isso aí, galera Muito obrigado por terem assistido Vocês viram aí uma luta É Assim, mais ou menos, né, galera Não é lá essas coisas, não Mas Vamos dar um Um break aí Pro game aí Tá ligado É Eu morri a primeira vez Porque eu não sabia que tinha apertado várias vezes Eu estava apertando uma vez só E tem que apertar assim, ó Frenético Aí você vai Você consegue matar o cara, né E parece que a gente ajudou os senhores ali E eles vão nos dar Deixar passar a noite ali Tudo mais O jogo tá muito envolvente, galera Tá legal A parte do trilho foi muito massa Curti demais, galera Então é isso aí Deixem o seu like Se você gostou Favorito Se você quer Apoiar mais ainda Cancela aí o seu adblock, né Libera o adblock aí Adiciona na whitelist aí o meu canal E faça uma doação Se você puder No nosso canal Lá na página inicial do canal Tem lá Doe Doação Ajude o canal Beleza É isso aí Um abraço pra todo mundo E nos vemos No próximo capítulo E nos vemos E nos vemos